Fala pessoal, beleza? Nesse vídeo estou aqui com uma lista de cupom de desconto da nuvem atualizado. Já estou aqui na tela do meu computador, nessa lista de oferta e de cupom atualizado. Lembrando que eu vou deixar o link, pessoal, dessa lista de cupom da nuvem para você atualizado. Aqui na descrição do vídeo está o link e o link também vai estar aqui abaixo no comentário fixado. Então, quando você clicar no link da descrição ou no link do comentário fixado, você vai ter acesso a essa lista de oferta e de cupom da nuvem atualizado. Lembrando, pessoal, que essa lista de cupom, ela sempre está sendo atualizado. Então, a qualquer momento, tá? A qualquer momento pode chegar um novo cupom, uma nova oferta aqui, tá? Nessa lista. Lembrando também que, galera, eu estou aqui, estou no caso aqui dentro do site do Cupom99. Cupom99, que é um site de cupom de desconto parceiro da nuvem. E, por conta dessa parceria, você tem acesso a uma lista de oferta e de cupom da nuvem atualizado. Ok, pessoal? Então, a minha recomendação nesse vídeo é que você assista esse vídeo até o final. Tá, pessoal? Assista esse vídeo até o final, porque eu vou te passar várias dicas bem legais nesse vídeo. De como é que você faz para economizar bastante dinheiro, como é que você usa o cupom da maneira correta. Vou te passar mais alguns bônus no vídeo. Ao finalizar o vídeo, vou te entregar também cupom de desconto de lojas bônus. Então, fica comigo até o final, ok? Olha só, galera. Então, estamos agora, no momento que eu estou gravando esse vídeo, esses cupons atualizados da nuvem, nós estamos no mês de julho de 2023. Porém, todos os meses essa lista é atualizada. E no momento que nós temos disponível duas ofertas e um cupom, tá? A primeira oferta é uma oferta da nuvem, que te dá até 94% de desconto em jogos selecionados. Então, uma lista de jogos com desconto já aplicado, tá? Tem um cupom de 8% de desconto em jogos para PC. Então, se você está querendo comprar um jogo para PC, esse cupom te dá 8% de desconto. E tem outra oferta de jogos selecionados por até 20 reais. Então, uma lista de produtos, de jogos para o seu computador, tá? Esses jogos não são mais caros do que 20 reais. Então, tem jogos por centavos, por 1, 2, 3 reais. Você pode comprar aqui um monte de jogo por um preço de banana. Só clicar aqui, galera, em ativar oferta. Você vai ser redirecionado para o site oficial da nuvem para uma lista de jogos, tá? Por menos de 20 reais. Tudo na promoção, tá, galera? Olha, jogos com 90, 60% de desconto, tá? Então, dá para economizar bastante dinheiro. Para pegar o teu cupom, tem aqui o cupom de 8% em jogos para PC. Você clica aqui na opção de ver cupom, ao clicar em ver cupom, o cupom 99, ele vai te dar acesso ao teu cupom de desconto e já vai copiar o teu cupom no automático. A única coisa que você vai ter que fazer agora é clicar em ir para o teu cupom, ao clicar em ir para o site, você é redirecionado para o site oficial da nuvem com o teu cupom, no caso, já copiado no automático. Então, você escolhe aqui um jogo que você quer comprar, eu vou comprar aqui, galera, por exemplo, o Dark Souls 3, tá? Vou clicar aqui no jogo. Tá, por 163 reais, tem uma oferta já aplicada de 55% de desconto. Então, eu clico em comprar o jogo, finalizar a compra aqui em cima, né? Aí você vem aqui, galera, na opção de cupom ou voucher. Aqui você clica com o botão direito do mouse e depois clica em colar, tá? Se você está pelo celular, segura o dedo na opção do cupom e clica em colar. Colou o cupom, você pode clicar em aplicar. Então, veja, de 163,99, aqui o preço total, se eu aplicar o cupom, vamos aplicar o cupom, cupom aplicado com sucesso, ficou 150 reais com 87 centavos. Dê um desconto no cupom de menos 13 reais com 12 centavos, tá, galera? Então, cupom funcionando, beleza? Lembrando que é muito importante que você acesse o link da descrição do vídeo ou do comentário fixado da lista de cupons da nuvem, porque pode ter chegado um novo cupom, uma nova oferta que você pode economizar muito dinheiro. Eu sei que a maioria das pessoas não vão ver o vídeo justamente no dia que eu vou publicar. Muitas pessoas vão ver esse vídeo 2, 3, 1, 2 semanas depois. Então, é importante que você acesse os links da descrição, porque essa lista já pode ter mudado. E chegado um novo cupom para você utilizar na nuvem e economizar bastante dinheiro. Eu também vou deixar para você, galera, é no link aqui da descrição do vídeo, os grupos do WhatsApp e do Telegram do cupom 99. Então, o cupom 99, ele é um site de cupom de desconto, que tem grupos no WhatsApp e no Telegram. E você consegue entrar nesses grupos pelo link aqui abaixo da descrição do vídeo. Quando você entrar dentro desses grupos, você vai ter acesso diariamente, de segunda a sexta-feira, aos melhores cupons de desconto da internet, as melhores ofertas, as melhores promoções, melhores descontos, tanto para a nuvem como também para várias outras lojas da internet. Então, sempre, pessoal, quando chegar um novo cupom da nuvem, uma nova oferta interessante, será publicado dentro desses grupos do WhatsApp e do Telegram. Então, basicamente, você será avisado quando chegar um novo cupom, uma nova promoção legal para a nuvem, para você estar economizando dinheiro. Então, é muito importante que você entre nos grupos de WhatsApp e Telegram do cupom 99. O link também está aqui abaixo, na descrição do vídeo. Ok, pessoal? Então, quando eu falo que são publicados outros cupons também aqui no site do cupom 99, nos grupos do WhatsApp e do Telegram, eu quero dizer que o cupom 99 já é um site de cupom de desconto parceiro de quase mil lojas. Então, já são, pessoal, quase mil lojas cadastradas no cupom 99. Você consegue cupom, desconto, oferta, promoção para um monte de lojas da internet além da nuvem, certo? Então, está valendo a pena economizar dinheiro com o cupom 99. E eu prometi para você que ficasse comigo até o final do vídeo, que ao finalizar o vídeo eu te entregaria cupons de desconto e ofertas de lojas bônus. Então, vou deixar o link dos cupons bônus aqui abaixo, no primeiro link do comentário fixado. Ok, pessoal? Primeira loja bônus é a Kabum. Cupom 99 tem uma parceria com a Kabum também. Então, você compra na Kabum computador, notebook game, produtos de informática, hardware, placa de vídeo, placa mãe, memória RAM, tudo para o seu computador mais barato. Cupom 99 tem uma parceria com a Kabum. E todos os meses libera um monte de cupom aqui para você estar utilizando na Kabum. É cupom a infinito e além que não acaba mais, tá? Tem uma oferta também de até 60% de desconto na seleção Julio Gamer, tá? Bem bacana. Segunda loja bônus é a Amazon. Cupom 99 tem uma parceria com a Amazon. Então, você compra na Amazon com até 50% de desconto, tá, galera? Na loja de cupons aqui da Amazon. Além de conseguir cupom aqui em várias categorias de produto, tá? Muito bacana. Terceira loja bônus é a loja da AliExpress. Cupom 99 tem uma parceria com a AliExpress também. Então, você compra na AliExpress com até 70% de desconto nos achados da semana. Sendo que aqui também tem cupom da AliExpress de até 246 reais em cupons de loja. Quarta e última loja bônus é a Banggood. Cupom 99 tem uma parceria com a Banggood também. Então, você compra na Banggood com até 70% de desconto na seleção de produtos. Sendo que tem outros cupons bem legais aqui pra você estar resgatando. Ok, pessoal? Então, o link desses cupons de desconto de lojas bônus estão aqui abaixo no primeiro link do comentário fixado. Cupons bônus. A lista de cupom da nuvem atualizado na descrição do vídeo. Grupos WhatsApp, Telegram também aqui na descrição do vídeo. Ok, pessoal? Então, basicamente, esse aqui, galera, é o vídeo, tá? Eu espero, pessoal, de coração, que eu tenha te ajudado com esse vídeo. Se eu te ajudei, deixa muito like. Se inscreva no nosso canal do YouTube. Isso vai estar ajudando bastante. Me motivando, me incentivando a gravar mais vídeos pra vocês. Lembrando que qualquer dúvida que você tem em relação ao vídeo, pode comentar aqui abaixo nos comentários a tua pergunta, a tua dúvida em questão. Eu vou estar te respondendo na medida do possível. Ok, pessoal? Tua pergunta, a tua dúvida em questão relacionada ao vídeo. Então, volto a dizer. Espero de coração que eu tenha te ajudado. Deixa muito like. Se inscreva no canal. Até um próximo vídeo. Valeu! Tamo junto! Tchau!